Cala a boca! Vamos lá, falando desse jogo, faltando um ponto pra classificação, até perguntava aos atletas se isso dá um acerto à tranquilidade. Na hora da sua pré-eleção, claro que vai esperar pro domingo, você vai citar isso também, faltando um ponto pra se classificar, não precisa de desespero? Ah, eu, acima de tudo, eu acho que nós não podemos pensar em um ponto nem no empate. Nós temos que ir pra lá, jogar, como se fosse buscar os três pontos, porque o objetivo maior e a cabeça do grupo, a cabeça, o pensamento nosso, é a primeira colocação, então, quando mais a gente fizer o ditado do bom aluno, o ditado do bom aluno é tirar as notas no primeiro semestre pra folgar no segundo, então, o pensamento nosso é logo buscar a nossa classificação e tentar buscar de todas as formas, terminar a competição sem perder. Eu queria que o senhor ajudasse só pra gente, pra tirar um pouquinho da dúvida, até da cabeça do torcedor. O Santa Cruz, ele fazia um jogo muito inteligente no Pernambucano, quando o senhor tinha, do outro lado, dois volantes com qualidade, o senhor colocava dois meias pra barrar esses volantes. Botava lateral com lateral pra trancar, pra segurar. Marcava sempre o homem de movimentação. Não tá na hora, se essa é uma pergunta já, não tá na hora do Santa Cruz fazer com os times da Série D, mesmo que não tenha a mesma qualidade, porque se não tem a mesma qualidade, não vai desenvolver um futebol tão bom assim, já que os grandes e os melhores não fizeram. Acho que o mais importante é vencer, né? Três pontos é o que é o mais importante. Às vezes, você não vai, na situação que nós vamos jogar em João Pessoa, no campo que tá nos esperando lá, é superação de novo. Então, nós temos que jogar no futebol simples e jogar de acordo com a divisão. Agora, no mata-mata é o outro campeonato. Talvez, aí, o pensamento nosso é voltar a jogar da forma que nós jogamos o Pernambucano. Agora, nós temos dois jogos pra fazer, pra buscar a nossa primeira colocação. Então, nós vamos no 4-4-2, pro jogo contra o Guarani, e depois nós temos o jogo em casa. Então, nós precisamos ter a vantagem, prepararmos pra esses dois jogos, pra poder definir uma equipe que vai começar um outro campeonato, que é o mata-mata. O jogo contra o Guarani também é um jogo importante, até porque o Guarani ainda tem chances de classificação. Você mantém mistério pra definição do time, principalmente, o que tá chamando muita atenção, a dupla de ataque do Santa Cruz. Você já tem na cabeça? Já tá confirmado quais os jogadores que vão entrar de frente? É, a dúvida que eu tenho é só essa, né? Mas eu ainda aposto, e já aconteceu comigo várias vezes, eu perder um jogo e manter o mesmo time que perdeu. Então, eu acho que a gente espera um pouco mais do Leandro, e esperamos que o Ricardinho também esteja numa condição melhor, e a gente precisa dar confiança pros jogadores. Então, a tendência natural é que a gente coloque esses jogadores pra ter uma sequência, pra poder a gente ver se realmente são jogadores que sabem sair da situação, né? Porque saíram no jogo passado, e às vezes a gente até tem a preocupação de preservar. Talvez eu tirei no intervalo pra não tirar durante o segundo tempo, porque eu sabia que ia acontecer alguma vai, algum problema, e isso os nossos jogadores iam sentir mais ainda. Então, como é um jogo lá, na situação com o campo, na dificuldade que nós temos, nós vamos novamente ver essa possibilidade. Mas a dúvida permanece. É entre, com a característica da divisão, o jogo, pela condição, nós temos o Quiros e temos o Ludemar. E o Ricardinho, que é um jogador que, logicamente, não foi bem no jogo passado, mas eu sempre gostei e gosto de regularidade. O jogador tem que ter regularidade, o jogador precisa, pra jogar comigo, é lógico que tem que vibrar, e nessa divisão aqui tem que ter sangue no olho, né? Então, tem que, nós temos que mudar, às vezes, o comportamento, e essa adaptação, talvez eles estão sentindo um pouco, que é a forma de força, de velocidade, de pegada, um jogo diferente. Então, o Leandrinho e o Ricardinho vai ter que se adaptar a essa divisão, a esse futebol, que é a filosofia do nosso trabalho também. Nós temos que aprender a marcar, nós temos que aprender a movimentar, e a ser participativo. É isso que eu gosto e acho que os dois têm condições de fazer isso. Tá faltando pouco pro senhor encontrar a cara desse time, na questão de ter um time já definido, que o torcedor já tenha na ponta da língua do goleiro ao último atacante? Ah, eu acho que eu tô mexendo o mínimo possível, né? A única situação que me preocupa ainda é a parte de criação e finalização. Na defesa não vai ter tanta... A única coisa que nós ainda não testamos foi o Walter jogando com o Leandro. Isso nós vamos testar, o Chicão também, que melhorou muito a qualidade no segundo tempo, e melhorou no treinamento. Então, quem sabe, pra o mata-mata a gente possa ter uma formação, e eu sempre falei que a hora que eu encontrar a formação ideal, ela vai jogar. Então, eu acho que a gente vai continuar observando os jogadores, confiamos nos jogadores, e todos eles já nos dão a resposta no Pernambucano. E não vai ser diferente na Série D, na classificação, e também no acesso desses jogadores que estão brigando pra ficar, e outros estão brigando pra ir. Demoradamente com os defensores, antes do treino. Durante o treino trabalhou muito essa questão do posicionamento defensivo. Esse jogo de domingo, já que o empate garante a classificação, é mais importante não tomar até do que fazer o gol? A prioridade, no caso, seria realmente essa questão defensiva, nesse momento? Não, eu acho que nós treinamos o posicionamento 4-4-2, com os dois laterais, os dois zagueiros, os dois volantes, né? Mas hoje nós temos uma variação, que é aquilo que eu fiz no Ceará, quando eu deixei a equipe na mão do PC Guzmão, e eu sempre deixamos com três volantes, e um volante fazia contenção, que eu acho que é isso que ele vai fazer no esporte agora, seria mais ou menos aquilo que nós vamos utilizar também, quem sabe, pro mata-mata. É um volante como zagueiro, e dois volantes que saiam pro jogo. Pode ser essa possibilidade, agora, nós vamos jogar sempre agora, pra frente, pra ganhar, porque nós precisamos melhorar no meio-campo, na criação, e precisamos melhorar na finalização. Nós, no treinamento e no segundo tempo do jogo passado, nós já criamos mais oportunidades, somos melhores, com mais jogadores no meio-campo, por isso que nós fizemos treinamento de posicionamento. Porque vai haver essa variação, no momento vai entrar o Geovane como terceiro zagueiro, pra defender, e o Wesley faz o segundo volante ao lado do mesmo. E na hora de atacar, o Wesley passa a ser meio, e o Geovane encosta, e isso nós vamos ter que utilizar. mais ou menos aquilo que eu fazia, que eu montava, né? Só que nós não temos um volante canhoto. Então, por isso que nós temos que utilizar dois volantes que tenham qualidade pra sair. Então, a gente vai melhorar a saída de bola, vai melhorar os jogadores no meio-campo, e vai melhorar no ataque também. Eu acho que já, pro mata-mata, a gente vai ter uma equipe mais equilibrada, mais controlada e mais ofensiva. Mas na parte defensiva, nós vamos estar defendendo com mais jogadores.